Robbys, por aí, as melhores mídias, nas melhores carretas. Fala, galerinha! Começa aqui, desde já, o vlog aí, o primeiro vlog aí da turnê CH Brasil, hein? Primeira vez que nós vamos sair definitivamente aí do Vale do Aço, né? Depois de um ano e alguns meses, e sempre dava alguma coisa errada quando a gente planejava, mas Deus sabe o tempo certo, né? Existe tempo certo pra todas as coisas, então vamos só agradecer. Aí hoje, ó, chuvinha, desde cedo, vou chegar lá em casa e agora vim no supermercado comprar algumas coisas pra fazer um lanche pra levar pra viagem, né? Vim atrás de um fogão também, não consegui achar o fogão no shopping ali pra comprar lá, não tinha fogão pra vender, e... então vou deixar pra comprar lá mesmo, né? Na cidade que a gente vai chegar. Aí vou mostrar pra vocês lá como que tá o caminhão, é... Lá no... Lá em casa, né? Os meninos já tão lá preparando a viagem. Vou mostrar um pouquinho da viagem também, hein? Que vai durar aí em torno aí de 16, 17 horas aí de viagem daqui lá ao nosso destino. E eu tô bem cansado, eu queria dormir um pouquinho, acho que não vai dar tempo não. Mas como tem outros motoristas junto, a gente vai revezando também pra todo mundo ficar bem descansado aí no volante, hein? Fica aí ligado, então, na nossa viagem. Pessoal, olha, eu não gravei pra vocês aí, ó. Como um passo de marcha, tá tudo dentro do caminhão já. O carro tá aqui. Aí colocamos a lona ali que tá chovendo, vocês viram, né? Os meninos estão aqui. Vamos fazer uma oração pra sair e vamos colocar o pé na estrada aí. Aí, ó, as lanterninhas com filézinho. Tudo isso é colado, uma mudança aqui de oito pessoas. Vamos que vamos. Ó, tanque cheio aqui. Você vê, ó, o custo pra gente sair do Vale do Aço aí, né? Um lugar mais distante também. Então, assim, ó, o primeiro tanque, né? 212 reais no álcool aqui do Peugeot. E o caminhão nós vamos ver agora. Primeira vez que o caminhão tá enchendo. Porque a gente sempre coloca, assim, 300, né? Pra rodar. Porque o 300... Como o caminhão lá em casa é parado, ele para no morro, né? Então, o pescador, que é aquela bombinha lá que puxa o combustível lá pra ignição e pro motor, ele fica tombado, né? No morro. Então, a gente tem que colocar uma quantidade maior do que vai gastar pra rodar, justamente pra não dar esse problema. O que sempre aconteceu com a gente de... De... Vai rodar e o caminhão não pega porque entra ar. Acaba... Acaba... O combustível entra ar. Aí... Primeira vez que nós vamos... E ele tem dois tanques. Tem esse tanque aqui que tá desativado. Diz que tá desativado. E o tanque de lá tá ativado, mas ele nunca foi cheio totalmente. Vamos ver quanto vai ficar. É esse aqui que é o... Qual que é o que tá colocando? Hã? É esse aqui. Fica essa cola? 1.500. É de vicarrendo aí, cara. Olha, ó. 232 litros. 1.500 reais. Quase redondo aqui. Tem que passar no cartão de crédito, né? Aí esse aqui é o tanque. Que a gente usa. A gente desativa, né? Porque a gente não pega muito... Muito... Muito trecho longo. Então a gente desativa os dois tanques pra não ficar dividindo quanto você enche aqui. Aí vem um bocado pra lá, um bocado pra cá. Aí divide. Isola de lá e trabalha só com um. Entendeu? Vai dar certo. Olha, 1.500 mais o 212 lá. Que é o primeiro tanque. Mas aí a gente acha que vai precisar de mais. Antes de chegar. Partiu. é o primeiro tanque. É o primeiro tanque. Fala pessoal Ó Agora são Quatro e pouca da manhã Aí o primeiro BO Tamo chegando aqui em Belo Horizonte Aí eu tô vindo atrás Do caminhão com Com o carro Aí Deu é Um pneu de dentro aqui Estourou Vou ver se dá pra ver aqui É ó Murchou Nossa Então aqui tá zero Temporada 2022 Em BH Hein CH em BH E aí pessoal Tamo ainda ó Rodamos 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 E tamo ainda Em Minas Gerais Olha pra você ver Aí a gente tá devagarzinho O pneu Deu um atraso pra gente aí De Quase quatro horas Porque A gente achou a borracharia E depois a gente teve que Esperar né Trocar A câmara também Estava furada E teve que comprar outra câmara de ar Aí quando a gente foi Pra passar dentro de BH A gente pegou aquele trânsito Do horário de pico De sete horas da manhã Aí a gente agarrou mais ainda Então assim A gente ficou com atraso aí E Aí nós paramos pra almoçar aqui De boa também Tranquilo A bisturi que a gente tinha hoje Não vai ser possível mais né Devido ao horário Mas a gente tá aí Chegamos lá hoje ainda De noite Aí descarregava Tudo que tá aí dentro né E vamos lá Ó O caminhão recebeu uma Uma limpeza aí Por isso que ele tá bem amarelinho Os meninos tá ali Depois eu vou Apresentar os meninos pra vocês aí Chegou a minha vez de descansar aqui Ó Vem uma chuva Gigantesca Os meninos foram lá atrás Arrumar Dar uma conferida na lona né Que a gente colocou lá Aí Desde de De quando saí de patinho Eu tava dirigindo né O meu carro Passei pro Dodô agora Vim descansar aqui Na cama Do cavalo Do CH Não vejo a hora de chegar lá E aí pessoal Olha só Tamo aqui Caminhão aqui ó De tanta trepidação Até voltou a funcionar Um farol de milho ali A gente passou Em um Em algo na estrada aqui Até voltou a funcionar Um farol de milho É mal contato Tá nele É Vou pegar o carro aqui agora De novo Tava no cavalo Mas a gente passou Num Em algo Tio ferro No meio da pista E olha E olha as condições Que está Essa BR aqui BR 4 5 Alguma coisa Que eu depois Eu vou lembrar Pra falar com vocês aí Não tem lógica Que o Bolsonaro aí ó Deixou essa estrada Desse jeito aqui Não tem lógica Estão chegando Na outra cidade ali Ainda falta 4 horas Pra gente chegar Na cidade Na casa né E todo mundo Exausto aí Principalmente Quem está dirigindo Eu dirigi Por mais de 12 horas Aí passei Pro Dodô Agora eu vou voltar Vou pegar o carro De novo Vou mandar ele pra cama Lá pra descansar As coisas Estão aqui Aparentemente Tá tudo certo Tá tudo certo Nossa Dá conferir né Gente Ô Dodô Vai lá na cama Pra você descansar Um pouquinho Bora 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 Aí ó Pra adiantar Nossa Nossa chegada Aqui Aquela chuva Não pode enxergar Quase nada Aí ó Esse aqui é o ABR A pintura já era Não tô vendo nada Aqui Aí vamos seguindo aqui Bem devagarzinho Pra chegar bem O tempo já era Nem estamos Bota no desse lado Mágica galera Saímos agora E já estamos aqui ó Esqueci de mostrar As outras partes Pra vocês aí Que foi bem puxado 26 horas de viagem Até aqui Mas deu tudo certo Todo mundo descansado Agora vamos fazer A propaganda Aqui na cidade Eu não vou falar A cidade que a gente tá Mas eu sei que você já deve saber Então eu quero saber Nos comentários aí Você sabe que cidade é essa Nesse vídeo Então Vamos lá Ali ó Fazer uma oração Aqui Passar no posto Dar uma lavada Ali na carreta Hoje nós estamos Um pouquinho atrasados Hoje é sábado É pra ter chegado ontem Feito um bisturinho Um monte de coisa Mas É isso aí Então aqui ó Nossos meninos aqui Fofão BM10 E aqui é o Goku Aí A galera aqui Os vizinhos já ficaram Amigos nossos aqui Inclusive eu pedi Wi-Fi pra uma delas Ali Aí gente Nessa No decorrer da semana A gente tem que reformar Reformar não né Religar alguns LEDs Que a solda vai soltando né Com a chuva também No meio do caminho Aí Vamos fazer oração aqui Pros meninos Ir embora Fazer uma super rota hoje Mostrando pra cidade Que a gente chegou Buzinar né E eu vou pra lá Pra praça Pra vender Pra Pra vender Né Hoje é só um dia assim Meio que Estreante Entendeu Aí A partir de segunda-feira A gente pega no batente De verdade Uniforme Também vai chegar Um monte de coisa Pra chegar aí Tamo junto Segue nosso aí Nas redes sociais No Instagram Tá bom Pra vocês acompanharem Os stories aí E os bastidores Aí ó Estratégia de hoje Os meninos vão lá em cima Aproveitar ali O terraço aqui Da carreta Quando chegar Na praça A gente vai colocar Um ali Segurando ali No capu Dois Um de cada lado E É isso Aí Fazer várias usas aqui A partir de segunda-feira Já começa Já Propaganda no rádio Vamos começar a trabalhar Também com uma super novidade Que é o tráfego pago Fazer um teste aí E Muito legal Que vai direcionar Aos clientes Que estão realmente Interessados Interessados na carreta Que gostam Desse tipo de entretenimento Essas pessoas vão estar vendo Sobre a carreta Entendeu? Então é legal Tamo junto Olha lá São os meninos Vocês gostam de ver eles Sem máscara Tudo mais Depois eu pedi eles Pra dar um salve Pra vocês aí Bora então gente Eu já vou Daqui a pouquinho Tô indo pra lá Esperando só o carro Voltar aqui Tamo longe de casa Bora, 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 bora A água vai descer A água vai descer Já sai com o Calypso Ó É Fiação é um grande problema aí Aí o Dodô vai ficar com rádio ali Em cima Porque Rota nova Entendeu? Aí Tem que ficar ali Caso venha Algum Algum fio mais baixo aí Tem que avisar Os meninos Estão levando em foca gato Aquela presilha lá E a presilha faz com que O fio fique preso Mais pra cima Entendeu? Aí você viu Tão de LED Que tem que reformar Gente Água E LED Não combina LED digital, né? O RGB Passou a carga nele Que não dá nada Partiu Fala galera Ó Tamo aqui então Em Jatai já Ó Preparado já Pra iniciar A semana Uma nova cidade E ela tá chegando ali Ó Encostar na praça Fizeram a propaganda aí Aí o Agora 18 horas Inicia Né? A venda dos ingressos Nessa praça Agora O público mesmo Só chega aqui Na volta das 7 Horas E é em torno aí de 30 minutos De volta Né? 30 a 40 minutos De volta Vou tentar mostrar Pra vocês hoje Tô trabalhando hoje De vendedor Mas vou tentar Mostrar pra vocês Um pouquinho Dos meninos E tudo mais Ó Apareceu um fofão aqui Esse fofão aqui É funk, hein? Já tá aí Mas vira mortal Pra lá Fantasia Deita bonita E vira mortal pra lá Ó Já vai aí de novo Meu Deus do céu O desnível Então hoje Nós estamos com dois fofões Olha Fofão Fofão Aqui E o fofão ali O fofão aqui é dos nossos Aí ó Tchuuu Vem pra CH Vamos iniciar a volta Primeira volta O pessoal começa a chegar Mais tarde aqui A carenagem Tá intacta ainda Falta agora a iluminação Daqui a dia Nós vamos colocar a iluminação Todinha aqui A carenagem Ó Tô com a galera aqui De Jatair Primeira voltinha Que vai sair Tem um telecast De fofão aqui Gente O que vocês preferem Eu já te perguntei Aqui no vlog Ó O fofão marrom Eu gosto dele Porque ele é mais organizado Mais bonito Assim ó Olha a roupa dele Aí Cabelo Aqui ó E tem o fofão Aqui que foi O que viralizou Na carreta No trenzinho dele Que é o fofão De cabelo vermelho Que a gente também tem Esse aqui não é Da nossa equipe não Mas Tá aqui da cidade E ali tem um intruso No meio ali Aí ó Aí eu quero que você Comenda pra mim aí Qual Deles vocês preferem Qual Aí ó Isso é Carreta Cidade já tá aí Goiás Pessoal Hoje é quinta-feira Aí A gente Conheceu um parceiro Né Uma empresa parceira Aqui Eles vão fornecer pra gente Uma coisa muito importante Pra nós aqui Né Pra alimentar as redes sociais Os vlogs Editar os vídeos Postar pra vocês Que é a internet Fibra Ó Já tão instalando Aqui em menos De uma hora E já tão instalando Pra nós Planet Telecom Aí aqui Da cidade de Jatai Tá bom Quem é de Jatai aí Que segue a gente Que Assiste nossos vlogs Aqui Contrata eles aí Ó Nós vamos fazer o teste Daqui a pouco Depois eu vou mostrar Pra vocês O modem Tá sendo colocado Lá no meu quarto E vai servir Bastante pra gente Editar Postar Fazer Colocar informativos E tudo mais Que a gente precisa Fazer aqui Pra cidade de Jatai Tá bom Então é Telecom É Planete Telecom Vou colocar o link Deles aí Lá é pedra No mortal Super mortal Aqui do Naruto Aí ó Vai lá Aí ó Naruto Jão Nossa Essa música é top Bonde do forró Hobbies Por aí As melhores mídias Nas melhores carretas Transcrição 1 Tchau, tchau.